Quando falamos de um console incomum ou raro, a gente sempre pensa naqueles consoles desconhecidos que ficaram bem à margem da história principal, atrás em popularidade dos videogames líderes de mercado. Nunca imaginamos que um videogame líder em vendas tenha uma versão oficial, obscura e rara. Pois bem, esse é o caso do Super Famicom Box. Uma versão, digamos assim, diferente do Super Famicom ou do Super Nintendo no ocidente, que é extremamente desconhecida e nunca foi vendida comercialmente para o público em geral. Mas do que se trata esse monstro? Qual a sua história? Como funcionava? Como são os cartuchos desse aparelho? Vamos ver também outros modelos baseados no Super Famicom Box. E vamos botar esse bicho para funcionar. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! A Nintendo sempre foi uma empresa inovadora, que utilizava e utiliza ideias criativas para continuar no mercado. A própria migração de suas atividades mostra isso, começando produzindo baralhos de Hanafuda, passando por brinquedos e outras atividades, até finalmente chegar a produzir videogames. Já no ramo de videogames, produziu consoles e acessórios, no mínimo folclóricos, que são amados e odiados na mesma proporção. O Hobby, o Famicom Modem, o Datati, o Disk System, a Power Glove, a Super Scope, o Satellaview, o Virtual Boy e, mais recentemente, o Nintendo Labo. São ideias que mostram que a Nintendo não tem medo de arriscar. Pois bem, logo que lançou o Famicom em 1983 aqui no Japão, a Nintendo queria que as pessoas testassem os jogos nas lojas do seu recém-lançado videogame. Só que teria que ser de uma forma organizada e que desse oportunidade para todos poderem jogar e testar. Então, desenvolve um aparelho Famicom mais robusto, que teria capacidade de encaixar até 15 jogos selecionáveis e que tivesse um tempo determinado a cada jogador. Aí nasce o Famicom Box. O Famicom Box era um aparelho enorme e pesado, que tinha frestas na parte da frente em que poderíamos ver o nome dos jogos que estavam disponíveis. Nele, haviam dois controles iguais ao do NES americano acoplados e uma pistola Zapper, que também é do modelo americano. A pistola do Famicom japonês é a Gun, semelhante a um revólver. Mas tinha um detalhe, o NES ainda não existia. Então, esses controles e a Zapper foram utilizados pela primeira vez no Famicom Box e não no NES americano. Cada pessoa poderia jogar um game por até 5 minutos. Aí o aparelho resetava e ia para a tela título. Se mudasse uma chave, também era possível deixar ela free play e jogar à vontade. Mas claro que isso quase não era usado. Uma outra coisa interessantíssima. Os cartuchos utilizados no Famicom Box eram no padrão 72 pinos, o mesmo do NES. Mas como eu disse, o NES não existia ainda. Todos os jogos do Famicom Box tinham a mesma label, esse desenho do Mario. Só mudava o nome do jogo que estava estampado na parte superior. Eu tive a oportunidade de jogar um Famicom Box na Super Potato de Nagoya. As imagens que vocês viram do aparelho nesse vídeo foram desse dia que eu joguei e vi lá na Super Potato. A Sharp também lançou uma versão do Famicom Box, só que a versão dela tinha o nome de Famicom Station. A principal diferença é que os cartuchos eram cinza e tinha uma pequena variação nos jogos e na tela de apresentação. Mas no geral era a mesma coisa. Algumas das Famicom Box e Famicom Station incluíam uma caixa de moedas anexada. O que significava que os jogadores tinham que pagar para jogar. A caixa de moedas exigia uma moeda de 100 ienes. Essa moeda aqui, ó. E nessa caixinha podia armazenar até 18 mil ienes. Ou seja, 180 moedas. Vendo que esse negócio estava dando certo, a JTB, uma empresa de turismo aqui do Japão, que existe até hoje inclusive, propõe a Nintendo uma parceria de distribuição dessas máquinas com moedas em hotéis. Os Estados Unidos também tiveram a sua versão, chamada N82 ou Nintendo 82. Mas essa versão era utilizada apenas para demonstração dos jogos mesmo. E tinha capacidade de armazenamento de 12 jogos. Bom, esse negócio de colocar consoles pay-to-play em hotéis deve ter dado certo. Porque em 1990 é lançado o Super Famicom Box. Com o mesmo princípio de colocar moedas e jogar por 5 minutos, como vocês podem ver nessas imagens. Depois também inventaram um leitor de cartão. Que era, digamos assim, uma versão mais moderna do sistema de moedas. Você pedia esse cartão na entrada do hotel, pagando mil ienes e podia jogar à vontade o Famicom Box. O Famicom Box também tinha uma chavinha, que eu vou mostrar para vocês depois, que podia mudar de on para off. Colocando no on, ela ficava free-to-play. Aí qualquer pessoa podia jogar à vontade. Mas nos hotéis era pouco utilizada. Dentro do Super Famicom Box, tem dois cartuchos enormes, maiores que o do Neo Geo AS. Vou mostrar melhor quando eu abrir o aparelho para vocês daqui a pouquinho. Inclusive fazer uma comparação com o cartucho de Neo Geo AS. Os controles são fixos e acoplados no aparelho. Mas internamente tem conexões de um Super Famicom comum. Então dá para colocar um controle comum nele, caso o original apresente defeito. O maior problema é que os controles originais de Super Famicom tem um cabo bem curto. E esse já não. Do Super Famicom Box, o cabo é bem maior. Muitas pessoas relatam que existia uma segunda versão do Super Famicom Box, que aceitava cartuchos comuns de Super Famicom. Não sei se essa informação procede. Nada disso foi encontrado em alguma fonte ou foto, sei lá. O que pode ter ocorrido é uma pequena confusão. O segundo kit de desenvolvimento do Super Famicom se chamava SF Box 2, que o nome lembra muito Super Famicom Box 2, que tem entrada para controles igual do Super Famicom e uma entrada de cartucho, parecida com os cartuchos tradicionais de Super Famicom. Daí pode ter vindo a confusão. Mas em contrapartida, existem modelos extra-oficiais desse Super Famicom Box, que rodam jogos de Super Famicom. Existem os TV Game, esses sim, utilizavam cartuchos comuns. Tem alguns modelos com cores extravagantes. Inclusive, tem um modelo que roda tanto fitas de Famicom como de Super Famicom. E muitas pessoas modificam esses aparelhos, tiram fotos e divulgam amplamente na internet, dizendo ser um aparelho antigo e raro. E aí as outras pessoas vão compartilhando, e aí saem tudo que vocês veem. Por isso eu mostro aqui só os aparelhos oficiais, para não ter essa confusão. Tem uma curiosidade que eu tenho que dividir com vocês. Existem alguns hotéis que até hoje tem o Super Famicom Box em seus quartos. Hã? Essas imagens que passam ao fundo são desses hotéis. E para vocês não acharem que é uma foto da época, ele está ligado a uma TV de LCD moderna. Inclusive, tem até um cartão que explica seu funcionamento. E utiliza aquele cartão de mil ienes que eu falei para vocês. Que é mais ou menos 10 dólares. Só no Japão mesmo. E vocês podem ver nas imagens que é exatamente o aparelho que eu tenho aqui do meu lado. É o mesmo modelo. A Nintendo não ficou isolada nesses modelos box. A Sega teve sua versão também. O Sega Game Box, que rodava jogos de Master System. A SNK teve o Neo Geo Deck. E também teve outros. Caso vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo desses decks, desses boxes, desses aparelhos. Só dizer aí nos comentários. Mas agora está na hora da gente ver o Super Famicom Box de perto. Afinal, é isso que vocês estavam querendo, né? Na parte da frente tem duas fechaduras para abrir o console. Do lado direito, a logo do Super Famicom. Da Nintendo. E do Super Famicom Box. Embaixo, um indicador de TV e Game para sair da RF. Ao lado, o botão liga e desliga. O botão reset. E no cantinho, aquela fechadura on-off que eu falei para vocês. Que destrava o aparelho, deixando você jogar mais de dois minutos. Essa abertura do lado esquerdo é onde encaixamos os controles. Essa parte, realmente, eu tenho que dizer que esteticamente não ficou muito bonita. E nem casa muito com o aparelho. Mas eu creio que na época não pensaram em nada melhor. Algo interessante a respeito dos controles, é que qualquer controle pode virar o Player 1. Isso mesmo. O primeiro controle que você pegar, automaticamente o console reconhece como Player 1. E o outro vira o Player 2. Os joysticks são idênticos ao do Super Famicom comum. Não há nenhuma diferença. Na lateral tem essa abertura que é para encaixar o moedeiro. Ou o sistema de liberação por cartão. Na parte de trás tem a entrada e saída RF. Uma saída de vídeo, outra de áudio mono e duas de som estéreo. E no canto, a fonte. Abrindo o aparelho, dá para você ver dois mega cartuchos que tem dentro dele. Já vou mostrar para vocês internamente. Tirando os cartuchos para vocês verem, eles são gigantes. Vou comparar com o cartucho de Neo Geo AES para vocês verem. O cartucho do Super Famicom Box é maior em altura e também em largura. Aqui na parte de cima tem essas travas que encaixam a fita no aparelho. Esse cartucho vermelho é o que tem em todos os Super Famicom Box. Ele vem com os jogos Star Fox, Super Mario Kart e Super Mario Collection. Ou como é chamado no ocidente, Super Mario All Star. Já esse segundo cartucho amarelo é variável. Esse meu vem com New 3D Golf Simulation e Super Mahjong 2. O primeiro cartucho e pior na minha opinião. Tinham outros dois modelos desse cartucho amarelo. Um vinha com Donkey Kong Country e Super Tetris mais Bombiles. E o outro que eu acho mais massa na minha opinião, que vinha com Donkey Kong Country e Super Bomberman 2. Bom, agora só falta botar o bicho para funcionar, né? Está aí para vocês a tela inicial do Super Famicom Box. Eu já peguei o controle. O controle está plugado lá no aparelho. Ele é fixo, mostrando o fio aqui. E aí você escolhe o jogo. A travinha aqui na chave ON e OFF eu já coloquei no ON. Mas no ON vocês podem ver que o botão RESET ele não funciona. Então eu vou colocar a chavinha no OFF, que é uma trava que a gente... O destrave eu fiz pela internet. Eu vi um tutorial pela internet e consegui fazer. E estou fazendo com a chave de fenda aqui. Agora ela está na parte OFF. Agora o botão RESET funciona. Eu vou apertar para vocês verem a tela inicial. Essa é a tela inicial do Super Famicom Box. O Kirby, Super Famicom Box. E a Nintendo escrito lá em cima. Agora eu vou destravar, senão a gente só vai conseguir jogar dois minutos. Aí, ó. Agora está destravado. Está destravado. Ela dá uma inicializada aí, ó. Vocês veem que vocês podem escolher entre os cinco jogos. Aqui em cima, o primeiro, o número um, é o Mario Kart. Super Mario Kart. O segundo é o Super Mario Collection, que também é conhecido no ocidente como Super Mario All-Star. O Star Fox. O New 3D Golf Simulation. E o Super Mahjong. Jogos, assim... Esses dois últimos aqui que vinham no cartucho amarelo. Eu até penso em pegar um outro cartucho que vinha. Pelo menos o cartucho do Donkey Kong. E do Super Bomberman 2. Pelo menos vai ficar mais bonito que esses dois jogos aqui. Que foram os primeiros a serem lançados. E eu acho que são os piores cartuchos. Agora esses três jogos de cima são os padrões. Eles vinham em todos os Super Famicom Box. Colocar aqui no Super Mario Kart. E vou mostrar pra vocês aqui as opções. Esse número um aqui é pra você jogar. Normal. Pra você jogar normal mesmo. A parte dois é a demonstração do jogo. Tipo a demo. Ela vai ficar rolando aquela abertura. Vai ficar voltando e tal. E aqui tem a escolha dos jogos. Você pode voltar e escolher o jogo. E aqui também é o teste do jogo. Mas a gente não vai precisar testar. Porque ele tá desbloqueado. Então vamos na parte um aqui. E vamos jogar o Super Mario Kart. Qual é a diferença do jogo? O jogo em si não tem diferença nenhuma. Vocês podem ver aqui. Só que ele... Se você apertar... Olha aqui. Select Start e os dois de cima. Ele reseta. Reseta e volta pra pedala inicial. Então vamos começar a jogar aqui. Vocês veem que é um jogo normal do Super Mario Kart. Não tem diferença. Vou pegar o Toad aqui. Toad não, né? A Tartaruguinha. Esqueci o nome dela. E vamos nós. Controle totalmente igual ao normal. Não tem nada de diferente. O jogo também eu não vi nada de diferente nele. Ele só tem umas instruçõezinhas no início lá. Vou até mostrar pra vocês depois. Só veio moedas. Sai... Ô, o Luigi tá com invencibilidade. Sai da minha frente, Luigi. Moedas. Que droga. Só veio moedas. O jogo é sensacional mesmo, né? A Nintendo pra jogos de diversão não tem igual. Caramba, só veio moedas. Deve ser porque eu tô em primeiro, né? Mas... O legal é vir um casco. Alguma coisa assim, né? Donkey Kong, como sempre. O mais lerdinho ali, ó. Já vou até ultrapassar o próprio... Ô, bati aqui. O cor... Pera aí. Joguei a casca de banana aí. Olha, vou ultrapassar o Donkey Kong aqui. Olha que coisa. Donkey Kong Junior, né? Outra casca de banana. Já joguei ali. Eu vou ultrapassar o Bowser também. Ó, quase ultrapassa o Bowser, hein? Que coisa. Mas o jogo tá aí, ó. Super Famicom Box. Vamos... Resetar aqui. Vamos ver se a gente... Apertar o Reset. Agora o Reset funciona. Para voltar para a tela do títulos de jogos. Olha aqui. E voltamos à tela de título. Vamos colocar aqui o Super Mario All Star. Aí tem a mesma coisa, né? Para você jogar. Para você ver a demonstração do jogo. Para você voltar para a tela de título. E escolher outro jogo. Vamos jogar o Super Mario Kart. O Super Mario Kart, desculpe. Super Mario All Star. Aí tá dizendo, ó. Só que se eu quiser resetar, é só apertar o Select Start e o LR. Aí é o Super Mario Collection. O jogo de 1993. Vou apertar o Start aqui. É o Super Mario. Super Mario 2, que é chamado aqui de Lost Levels, né? Super Mario USA, que é o Super Mario 2. Super Mario 3. E o Super Mario. E aí tá os três jogos. Vamos de Super Mario aqui. Super Mario 3. Então vamos jogar aqui um pouco de Super Mario 3. E aí... Deu uma bugada ali. Eu não sei o que aconteceu. Quase que eu perco aqui o cogumelo. E aí... E aí... Para diversão... Vamos pegar jogos. Ah, a Tartaruga sumiu. Mas também não tem importância. Era só para mostrar para vocês este console. Console o Super Famicom Box. E tá aí Super Famicom Box para vocês. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. O que você achou do Super Famicom Box? Já conhecia o aparelho? Tirei as suas dúvidas? Você tem mais alguma dúvida em relação ao Super Famicom Box? Eu quero saber. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor Isui. Que eu posto fotos de bastidores e de aparelhos e itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então, não perde tempo e me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.